Salve, salve, amigos e amantes dos feitas, estou aqui, estou aqui no laboratório, botei esse bichão aí, comprei numa loja, falei, porra, vou botar aí, beleza, olha, quem conhece isso daqui, isso daqui é uma bomba de vácuo, muito boa, duplo estágio, 12 CFM, ok, 1 HP, isso daqui é minha particular, não é nada emprestado não, tá, então, estou com 23 graus na sala, vamos pegar aqui nosso alicate, nosso amperímetro, ainda não tive tempo de fazer, estou 4.6, 4.7, ok, ele está dando em torno aí, 1000 watts mais ou menos, o funcionamento, né, está funcionando aqui, vamos pegar, você vê aqui, o tempo morpá, 22 graus, né, 22 graus, vamos botar aqui na boca, a saída do vento, 12 graus, certo, então, a minha temperatura de insuflamento aí, eu estou com uma diferença de 10 graus, está entrando aí, 23 graus, descendo aí, 12, está muito bom, tá, e mostrar para vocês, tem o outro ar-condicionado da outra sala, aquele inverter ali, foi instalado por mim também, ok, já tem quase um ano, aquele inverter, e gela também direitinho, só sair dessa sala, porque meu teto, ele é de drywall, e aquece pra caceta, então, vamos dar uma olhada aqui fora, aqui fora, ó, né, está a máquina, né, a máquina está aqui, ó, claro que eu não sou muito bom em acabamento de refrigeração, por isso que está meio, está um varal, meu turbo, entende? Ali está outra máquina, em cima da outra instalagem, eu tenho outras máquinas ali, Springer, instalada, tem Confir, então, é, 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 essa máquina aqui, Filco, né, que eu demonstrei para vocês, inverter, é a minha sexta máquina que eu instalei, tá, eu instalei as outras que estão lá, tem ali, tem um no fundão, tem duas ali em cima, Springer, né, esse é mecânico, tá, essas máquinas são mecânicas, tá, essa máquina aqui, que é o Samsung inverter, e tanto o Filco inverter, né, já são tecnologias novas, certo, meus amigos? Já são novas, só que, claro, o proposto aí é puxar menos, e o amigo André, né, grande André, falou, ó, a placa do Filco queima com muita facilidade, olha, olha só, o problema do Filco, né, Filco, é que eles mandam um quilo e cem de gás, um quilo e cem de gás, de, pô, é meio, meio complicado, cara, pô, a máquina para tocar, por exemplo, a T12, T12 Samsung, tem exatamente 700 gramas de gás, claro que a parte condensadora é de alumínio, então, a troca é mais eficiente, então, é, eu não tenho problema de malizia, mas eu sei que te cobre se torna mais resistente contra malizias, né, e, claro, por ser essa tecnologia de serpentina, entende, e não é a tecnologia de alumínio, chamado Durafim, Durafim, o dissipador é totalmente diferente ao dissipador de condensadora, né, te cobre, é uma outra tecnologia, então, a troca se torna um pouco mais, tem uma dificuldade maior para fazer a troca, então, precisa de mais gás, por causa de cobre, por isso que o Filco, 18 mil, são um quilo e cem, entende? Então, como eu tive que mudar a minha, a minha condensadora de lugar e botar em cima da laje, né, tive que completar, aí eu completei com esse gás aqui, né, um EOS R410, e foi toda a garrafa, foram 750 gramas, por quê? Porque na hora de eu retirar a condensadora, eu tive que fechar os resistos da condensadora, Então, uma parte do gás ficou dentro da unidade evaporadora, então, foi pelo menos a metade, aí, foi pelo menos uns 600 gramas, aí, de gás, foi para o espaço, então, eu completei, sendo que eu não completei como total, por quê? No manual do Filco, ele diz que são 7.7 amperes em pleno vapor, certo? Na função turbo, e quando eu instalei a máquina, ela dava essa, essa informação, 7.7, né? Então, como técnico, e como uma pessoa ponderada que eu sou, eu não boto nada no limite, como eu tive que completar gás, né, deixei no máximo mesmo, na pressão, tipo turbo, ou, ou, ou 17 graus, para ele abrir o giro do compressor, mesmo, né, botei o nosso manômetro lá, o nosso manifold, né, e obtive a pressão de 125, quando eles me mandaram o equipamento, no manifold, dava 150 PSI, como tivesse um excesso de pressão, um excesso de gás, então, eu coloquei 125 PSI, dava até um pouco mais, não tenha dúvida, só que, em questão de amperagem final, já não estava dando 7.7, estava dando 6.9, então, eu prefiro que ele trabalhe folgado em 6.9, do que trabalhar 7.7 enforcado, para, para realmente acontecer o que o André falou, ah, mas se queimar a placa do inverto é mil reais, não adianta nada, entendeu? Porra, bota menos gás, cara, 6.9, 7, Então, ele está trabalhando com 800 miliampere a menos, certo? Eu dei praticamente aí, um 10% a menos de amperagem, então, ele está funcionando muito bem, está gelando, está atingindo, está fazendo um ensoflamento, está entrando 23 em cima do, da unidade evaporadora, saindo 12 graus na saída, está muito bom, aí, quando está geladinho mesmo, atinge mesmo a temperatura, ele começa a trabalhar com 2.5 ampere, vezes 220, dá em torno aí de 500 watts, porra, está bom pra caramba, pra uma máquina dessa, que o original é 1800 watts, ó, caiu a velocidade, eu senti que caiu a velocidade da condensadora, tá? Então, vamos retomar o nosso teste de amperagem, pegar aqui, 200 ampere, né? Olha só, 4,8, 4,5, está caindo, já está em torno de 990, passado o tempo, ele acaba, que começa a puxar menos, entende? É interessante, porque o T12000, T12000, fica 5 amperes o tempo todo, e não para, e eu entrava em madrugada, e 5 amperes, e 5 amperes, aqui não, ele está conseguindo ter essa variação de amperagem, isso é muito bom para o inverte, entende? Eu falo para os meus amigos, eu sou formado em eletrônica, não tenha dúvida, sou formado em eletrônica, tem a bancada, eu estou aqui pelos vintas, agora, eu tenho conhecimento de refrigeração, também, então, tenho a bomba de vácuo, tenho o termômetro, tenho o curvador, né? Tenho o flangeador, o money food, então, eu tenho todas as ferramentas, de um técnico de refrigeração, só que eu não exerço a profissão, entende? Então, meu negócio é eletrônica, mas eu não fico na mão, entende? Não fico na mão, a única coisa que eu não sei fazer, trabalhar, com, é, solda, solda branca, maçarico, é a única coisa que eu ainda não sei, mexer, trabalhar, mas, vou ficar por dentro, Ok, meus amigos, mais uma vez, obrigado por vocês terem assistido, a G Vintage Eletrônica, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização, muito obrigado. Obrigado.